Quero começar a minha criação com galinha de capoeira. Será que pode dar certo? Pode dar certo, quem sabe né? Vamos ver se dá certo. Foi a pergunta do Vitor no Box Verde no Instagram. Galinha de capoeira, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, um grande abraço para vocês. Vamos usar hoje aí, hashtag galinha de capoeira, para a gente poder falar sobre esse assunto de hoje. Então é possível ter um negócio com a criação de galinha, sendo galinha de capoeira. Eu vou te dizer um jeito mais ou menos que você vai conseguir fazer isso. Mas primeiro, se for para poedeira, esqueça. Se for poedeira, esqueça. Poedeira não, poedeira você precisa de uma ave especializada. Você precisa de uma ave que realmente... Tem uma luz aqui, depois eu ajeito essa luz. Você precisa de uma ave que realmente seja especializada, uma ave que lhe dê produção. Poedeira precisa de produção. Não adianta você ter o melhor ovo do mundo, ovo grande, ovo pequeno, ovo verde, ovo azul, ovo cor de abóbora, não importa. Se você não tiver produção, não tiver em quantidade, seu negócio não vale a pena. A não ser que a pessoa pague R$10 no ovo. R$20 no ovo, aí está com pau. Mas isso não vai acontecer. Então galinha de capoeira, igual a produção, negócio com poedeira, esqueça. Ok? Mas se você vai trabalhar com abate, você tem uma possibilidade de ter galinhas assim, galinha de capoeira. Galinha de capoeira, né? Inclusive essa branquinha aqui é uma... Deixa eu ver se é ela mesmo. É. Essa daqui está com a gente há quase cinco anos, essa galinha aqui, ó. Certo? E ela tem um formatão bem gordão de galinha de... galinha híbrida, né? Aqui é um galo que nasceu aqui, aqui é outra galinha que nasceu aqui. Então, de capoeira, né? Galinha solta, sem tanto controle, sem genética, apurada, né? Galinha, sem uma raça definida, galinha de capoeira. Esse tipo de galinha, você vai ter sucesso com ela, primeiro, você precisa formar plantel. Você precisa fazer volume, você precisa ter galinha. Lá embaixo tem, ali tem, pro lado de lá tem. Então você precisa ter volume. Por que você precisa ter volume? Porque esse volume de galinhas que você tem, e aí você tem que decidir a quantidade, depende do seu recurso. Vai gerar pintinhos pra crescer, e pra você continuar girando o seu plantel. E eles, como eles terão desenvolvimento diferente, tem uns que vão estar grandes, tem uns que vão estar pequenos. Tem uns que vão estar mais gordos, outros mais magros. Você consegue ir comercializando, sem perder plantel. Então você vai ter um volume, então inicialmente você vai ter um custo mais alto. Porque você precisa formar esse plantel. E aí você pode ir comprando, você pode ir comprando pintinho na casa agropecuária, ir misturando. E fazendo o seu plantel crescer aos poucos. Conforme vai ter no animais que vão chegando no peso, que vão chegando numa certa maturidade, acima de 7 meses de idade, você vai ter que começar a separar algumas aves. Eu vou separar esse macho aqui, porque é o padrão que eu gosto. Vou separar essas 5, 6, 7 fêmeas. Cada macho que você acha um padrão. Então, por exemplo, tem um macho bem aqui. Você tem esse galo aqui. Esse galo é do jeito que você gosta? É gordinho do jeito que você gosta? Ou é grande do jeito que você gosta? Ou é pesado do jeito que você gosta? As cores dele é do jeito que você gosta? Pronto. Achei um galo para mim. É desse tipo de galo que eu gosto. Então tem aquele outro ali. Ah não, é desse aqui que eu gosto. É pescoço pelado, tem uma cor meia mesclada. É meio carijó, é meio pedreiro, é meio louro, é meio tricolor, não é tão grande, é mais gordinho. Pronto. É esse que eu gosto. Então você achou o galo que você gosta. Pronto. A partir daí você vai separar galinhas que são produtivas. Não tem nada a ver com a galinha se você gosta da galinha ou não. Você tem que ter uma galinha produtiva. Uma galinha que bote o ovo. Claro, numa quantidade... Porque você está de capoeira, né? Mas uma quantidade que dê para você gerar pintinhos com essa galera. Então você pega esse galo que você gostou, pega cinco galinhas, seis, sete, que realmente botam o ovo, separa ali. Isso vai fazer com que gere ovos galados e você vai formar seu plantel daí. E o que você não conseguir gerar de ovo, você compra de pintinho e faz uma grande misturada. Por exemplo, aqui ó. Eu tenho duas galinhas pescoço pelado aqui, ó. Essa daqui e essa daqui, que são pintinhos comprados. E está misturado no meio das de capoeira. Fica tudo beleza. E essa daqui já tem uma produção um pouquinho melhor, porque ela é dupla pintidão. Então você consegue ter pintinho. Não é melhoramento genético isso. É fazer volume. Você vai fazer número. Vai fazer quantidade. Esses animais não comem tanto. Também desenvolvem de forma lenta. Então não espere. Ah, eu vou criar galinha de capoeira e quero ter galinhas com 60, 70, 90 dias. Você não vai ter isso. Não dá para ter as duas coisas. Ou uma ou outra. Mas em compensação você vai ter aves mais caracterizadas. Com a cor de pele mais escura. Com a cor de carne mais escura. Um sabor mais forte. Por causa da idade. Por causa do tipo de formação que ela teve. E aí fazendo volume, você separou as aves que realmente vai ser só para reprodução. Aquela você não vende. Aquela você não come. Aquela não faz nada. Aquela é só para reprodução para gerar pintinho na chocadeira ou galinha choca. Beleza. Eu estou precisando ainda fazer mais volume que eu não consigo com os ovos. Quando a galinha chocar os ovos ou quando nascer na chocadeira, você compra pintinho e cria junto. Desde pintinho. E aí você cria esses que você criou de pintinho. Como se fosse de capoeira. Tudo junto ali. Beleza. Num pinteiro legal. Tudo misturado. Vai crescer. Alguns crescem mais. Outros crescem menos. E aí chegando no peso. Esses que não são para você fazer reprodução. Você vai vendendo. A partir do momento que você vai vendendo. Quanto eu gastei com ele? Gastei 10 reais. Vendi por quanto? 20. Pega 5 como lucro. Que foi o 10, né? Da diferença. Pega 5 como lucro. Pega o outro 5 e investe no seu negócio. Faz crescer mais. Comprar mais pintinho. Comprar uma chocadeira melhor. Ou uma chocadeira maior. Vai no sítio. Ah, eu tenho uma galinha ali no vizinho que ela bota ovo ali quase todo dia. De capoeira também. Deixa eu ir lá ver se ele vende. Comprar a galinha dele. E assim por diante. E aí vai crescendo o seu plantel. Galinha de capoeira só vai funcionar se você quiser crescer plantel. A partir do momento que você cresce plantel. Aí vai dar certo para você. Um grande abraço. Hashtag galinha de capoeira aí nos comentários. Você que está no Instagram. Você que está no YouTube. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha. Deixa comentário no YouTube. Comentário no YouTube é importante. Que eu faço aquele vídeo diário de manhã. E você que está no Instagram. Segue o perfil. E sempre vai nos stories. Deixar perguntas nos boxes. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí